E começar a baixar. Ah, quem é Android também faz a avaliação. Agora você já tem o aplicativo AD Gramacho no seu celular. Mas calma, o próximo passo é muito importante. O segundo passo é se cadastrar no app para que a igreja possa te enviar os conteúdos disponíveis e mapear de qual igreja filial você faz parte ou se é da igreja sede. Você vai entrar no aplicativo e clicar nesse ícone aí em cima. Depois, clica em entrar e pede para criar sua conta. Preencha todos os dados e pronto! Fique conectado com o nosso reverendo José de Santana Santos e com tudo o que está acontecendo no Ministério. Lembrando a vocês que de segunda a sexta nós estamos pelo YouTube, Facebook e você que ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, baixa lá, corre lá que vai rodar para você uma vinheta sobre como baixar o aplicativo. E você fica por dentro de todas as novidades que o Senhor tem dado nessa igreja. E lembrando que amanhã nós temos reunião todos os dias, né? Amanhã de domingo a domingo na Avenida da Civarga, 701 Gramacho, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Para quem mora no centro do Rio, estamos na Barata Ribeiro 99 Copacabana. E você pode procurar uma de nossas igrejas e ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501